Outra dica importante, quando a galera foi empatando nas questões, é primeiro discutir em sala. Quando fez essa? Como é que tu fez? Como é que tu não fez? Esse bate-papo entre vocês ajuda muito todo mundo a crescer. A quem resolveu, a quem não resolveu. Então, vale a pena essa discussão prévia, antes de repente de já vir para a assistência. Estamos agora no volume 1, página 62. Certo número X foi dividido por 7, tendo como resto 5. O quociente obtido foi multiplicado por 38, obtendo-se assim um número, um valor igual a 5X mais 11. Onde X é? Não, tem problema, está tranquilaço. Não ficou desesperado, não foi perfeito. Então, olha só. Certo número foi dividido por X, por 7, obtendo o resto 5. X dividido por 7, deu um certo resultado e sobrou o resto 5. Beleza? O quociente foi multiplicado por 38, a gente poderia chamar esse quociente de Y, certo? Y foi multiplicado por 38, obtendo-se assim um valor igual a 5X mais 11. Certo? É isso aí. O quociente, que é o resultado da divisão, que é multiplicado por 38, obtendo-se assim um valor 5X mais 11. O número X é? O maior perigo ali, eu acho, que é equacionar a primeira parte, certo? O complicado é equacionar isso aqui, beleza? Como é que tu faz para equacionar isso? Vamos pensar em uma conta de dividido ou não? Sei lá, 10 dividido, 10 não, 11 dividido por 2. 5. 2 vezes 5, 10. Sobra o resto? 1. Como é que se relaciona esses três números para andar esse? 2 vezes 5, mais 1. Então, a gente consegue equacionar uma coisa aqui, não é? Como é que fica essa conta? 7 vezes 1, mais. 7 vezes 1, mais 2, mais. Tu pega uma coisa que tu sabe fazer, que é idiota, que tu faz todo dia, e compara com a coisa maligna que tem X. E aí, tu vem, né? Vou usar o meu processo de x, é só não ter preconceito. É só fingir que letra é número, cara. Né? Isso aqui foi tão pouco, né? 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. Isso aqui estava tão esquisito. Mas, espera aí, esse vezes esse, mais esse, foi esse vezes esse, mais esse. Certo? Eu acho que essa é a melhor dica que eu posso te dar para transformar um problema que não estava equacionado em uma equação matemática. Agora, 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 isso, agora, é isso aí. Opa, o X já está isolado. Só que ele quer o X, né? Ele quer o X, então, de repente, seria legal isolar o Y para substituir aqui e já achar o valor do X. Mas, se isso for ficar pior, de repente, eu já jogo lá e depois eu acho, né? Tanto faz. 38 Y é igual a 5 que multiplica. Quem é o X? 7Y mais 5, mais 11. 38 Y é igual a 5 vezes 7, 35 Y. 5 vezes 5, 25 mais 11. Mais, passa para cá. Menos 25 mais 11, 38 Y, menos 35 Y, 3 Y. Está multiplicando, passa. Deu 12. Já que Y é 12, 7 vezes 12 mais 5 é igual a X. 7 vezes 12 é 70 com 14, 84, mais 5. Então, o X é igual a 89. Muito boa essa questão. Tem como fazer, tipo, do jeito mais rápido, de... 7Y mais... 7Y mais... Firmar o Y aqui? É. Eu acho que a cada vez fica mais rápido, porque na hora que a gente fazer a conta vai terminar numa divisão cuja resposta é 89. Tem que fazer assim, daí, então. Vai funcionar, só que a divisão vai ficar fininha no final. Aí o cara vai ter o trabalhinho de dividir. Depois que fizer que eu analise a tua, eu analiso.